Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, essa planta que é a aloe vera, ela está aqui nesse vaso aqui, ela não está muito bem, eu vou pegar, vou tirar ela daqui para preparar uma muda dela, então eu vou dizer para vocês o seguinte, muitas pessoas, eles fazem assim, fala aí nos vídeos, se você plantar uma folha dessa aqui, um galinho desse da aloe vera, você plantar, ele vai enraizar, vai te dar uma boa planta, isso aqui é fake, isso aqui não acontece, eu vejo muitos vídeos aí que a turma faz mais para poder ganhar a visualização, se você puser essa aqui, você vai perder tempo, porque ela não vai enraizar, eu fiz teste aqui, perdi tempo aqui fazendo isso aí, não consegui nada, não consegue, então isso aí é fake, é fake news, é fake news, para não dizer que é mentira, então está aqui, essa daqui, ela não está legal aqui no vaso aqui, na parte de baixo dela não está muito boa, eu vou retirar essa planta daqui, vou preparar ela, replantar ela em outro vaso, para não perder essa planta, então vocês vão me acompanhando aí, que eu vou mostrar para vocês como que é, que faz esse trabalho, esse vaso aqui é um vaso grande, de 25 litros, então eu vou retirar ela aqui, está até seca aqui a terra, eu vou retirar, eu vou retirar para poder preparar ela para ir para outro local, eu vou cortar ela aqui embaixo, onde ela está com problema, depois eu vou retirar o restante, para mostrar para vocês o que acontece, deixa eu tirar ela aqui de baixo aqui, e não é conforme eles falam não, eu vou cortar ela aqui, eu tirei ela aqui, porque aqui para baixo não está legal, então o que vai fazer, eu vou aproveitar essa parte dela aqui, esse galho, e vou para poder fazer a muda, senão não vai adiantar nada, eu vou mostrar para vocês aí, deixa eu providenciar a câmera aqui na posição certa, para poder mostrar para vocês como que vai ser feito esse trabalho aqui. Vou plantar ela aqui nesse vaso pequeno aqui, vou cortar aqui, nesse ponto aqui, onde ela vai enraizar nesse ponto aqui, vamos tirar essas cascas aqui, para poder melhorar para sair a raiz. Enraizar aqui nesse galho, também com a história de plantar o galhinho dela, esse talo dela aqui e tal, picar os pedacinhos, pôr no vaso e tal, só que isso aí é, isso aí é balela, funciona não. Se alguém funcionou para alguém, então mostra, porque eu também vejo aí, ninguém mostrou o resultado, então mostra o resultado para ver se, se é verdade, se for verdade aí eu vou, vou, vou lhe pedir desculpa, vou reconhecer, mas não acredito, e você também vai perder tempo fazendo isso aí. Vou fazer isso aqui, ó. Tirar essa capa aqui. Eu vou tirar mais umas folhas aqui, ó, essas partes que estão aqui. Tem outra. Para que ela possa criar raiz, senão não vai adiantar nada. É isso aqui, ó. Então, esse aqui tem que ser. Agora, essas folhas aqui, tem que tirar. Tem que fazer isso aqui, ó. Tem que tirar tudo isso aqui fora. Não pode ter dó, tem que fazer isso aqui. Não vai, não vai que a planta, salvar a planta, não. Aí, vai deixar só isso aqui, só isso, mais nada. Agora, nós vamos colocar ela nesse vaso, aqui, ó. O vaso está com menos, nem meia, nem meia vaso de terra. Então, eu vou colocar aqui, agora eu vou colocar a terra, até nesse ponto aqui, ó. Vai ser a terra até nesse ponto aqui. Vou colocar bem a terra aqui para ela. É isso que você tem que fazer. A história de plantar esse galinho dela aí, esse cladóidezinho dela aqui, ó. Isso aqui que vai nascer. Nasce não. Você vai perder tempo, viu? É isso aqui que você tem que fazer. Ou então, quando ela está boa, bonita, ela cria muita mudinha do lado dela. Aí, você vai retirar a muda já do lado da planta. Mas a folha dela, essa galho dela, isso aí esquece. Isso aí é para ganhar visualização. Aqui, ó. O pessoal vai fazer, vai perder tempo, você vai perder tempo. Aí, vai dizer que não funcionou. Por que funciona para um, não funciona para outro. Porque o resultado está mesmo no mostrado. Então, está aí. É isso aqui que tem que ser feito. Agora, eu não tenho outra planta dela aqui para mostrar para vocês. Por isso que eu estou salvando essa daqui. E essa daqui vai funcionar. Assim que ela melhorar aqui, eu vou voltar. Pode ficar aí no meu canal. Você que caiu, escorregou, caiu no canal. Aí, você caiu no lugar certo. Se inscreva. Que você não vai ficar sem resposta do resultado dessa planta. Se ela não pegar, eu vou mostrar que não deu certo. E se ela deu certo, eu vou mostrar que deu certo. Mas é aqui, assim que você tem que fazer. Não adianta cortar. Eu vi vídeo aí da pessoa cortar os toquinhos aqui, ó. E plantar os pedacinhos. Isso não funciona. Não funciona mesmo. Então, está aí. Agora, depois que fez isso aqui, aí vem com a água, molha, manter úmido. Não encharcado, manter úmido. E molhar. Sempre uma, duas vezes por dia, você vem e molha. E deixa ela no lugar que não pegue sol por enquanto. Enquanto ela está aqui para enraizar. Esses galhos aqui que foram retirados, é justamente para não estar tirando a força da planta. Porque ela não vai ter força para estar sustentando toda ela. Então, agora aqui, vamos deixar ela aqui no jeito que ela vai... Aqui ela vai pegar, vai enraizar e vai para frente. Aqui está uma aqui, ó. Colocar o galhinho. Isso aqui é conversa fiada. Conversa para a boi dormir. Isso aqui ela vai apodrecendo, apodrecendo, até que não prestou mais. Aqui, ó. Você pode querer fazer isso aqui. Não adianta nada. Não faça que você vai perder tempo. Eu estou deixando ela aqui. Não vou tirar fora, jogar fora ainda. Para mostrar no final como que ela apodreceu ali. Ela não vai seguir avante, não. Então, está aqui, ó. Pronta já que é a aloe vera. Está aí o sistema de fazer a muda. Ou com esse talo dela, ou então com as mudas que saem de um lado. Folha, esquece. Então, pessoal. Isso aí que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Muitas vezes aí a gente vai se bater com a planta. Fazer a muda, não consegue. Luta, luta, não consegue. Porque às vezes não funciona. Então, a gente fica tentando, né. Eu já fiz muito disso aqui. Já fui atrás de muitos vídeos de plantas. E as pessoas mostram uma porção de coisas. Pode fazer do jeito que for que funcionou ou não. Para mim, não funcionou. Pode ser que funcione para alguém. Mas para mim, não. E até agora tem as pessoas que fazem o vídeo. Depois eles mostram ela enraizada. Mostram o final. Tudo bem. Mas aí você tem que ver se é verdade ou não. Bom? Então está certo. Não estou... Não quero julgar vídeo de ninguém. Nem julgar canal de ninguém. Mas tem vídeo aí que foram feitos há uns tempos atrás. Que não dá certo, não. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado aí. Você que escorregou e caiu no canal. Mais uma vez, eu vou pedir para você se inscrever. Clicar no sininho. Estão recebendo vídeo. Meu trabalho aqui na chaca. Meu dia a dia. E aí eu vou mostrando para vocês. A passo a passo. Como que é feito o meu trabalho aqui. Bom? Fiquem todos com Deus. E até o próximo encontro. Se Deus quiser. Até lá. Tchau.